TV Seridó na Festa de Santana. Oferecimento? Cataliza, o seu cartão multivantagens. Sorvete Zizup, o sorvete da Festa de Santana. Armazém Zezão, tudo o que você precisa para a sua construção. GPS Skol, baixe o seu e localize os melhores preços de sua cerveja favorita. E Prefeitura Municipal de Caicó, trabalhando para um novo tempo. O leiloeiro é animado. A empolgação ajuda a vender os produtos do leilão da Festa de Santana. O evento acontece no Largo da Catedral e reúne muitas famílias, algumas delas bem dispostas a gastar dinheiro. Afinal, não é todo dia que se compra uma galinha caipira por um preço desses. R$ 180,00. E o que é que leva você a dar tanto dinheiro assim numa prenda? A peça aqui é para ajudar a Festa de Santana, ajudar a igreja. Porque isso aí traz a gente, os nossos conterrandes aqui de Caicó. Entendeu? Isso aqui é para manter a entidade que é a Igreja de Santana viva. A uniquitude disso aqui, tudo, é para manter a igreja. Há quem consiga mais barato e ainda levar junto um brinde. Sabe por R$ 130,00 apenas. Essa galinha é mais gostosa que as outras? Essa é boa demais. Além de vir da panela de barro, veio com a garrafa de cibaúma de grátis. A variedade de produtos é grande. Há desde obras de arte até animais vivos. O leilão é tradicional e acontece todos os anos no primeiro domingo da festa. E tudo aqui é fruto de doações de devotos de Santana, que desejam contribuir com os festejos. É anunciado o leilão da Cavalgada no segundo domingo e os fazendeiros começam a se propor doar garrotos para o leilão. Graças às doações e à generosidade dos compradores, em todo o leilão é possível fazer uma boa arrecadação para a igreja. Nesse ano foi o melhor ano que as pessoas deram as coisas. Zélia é a responsável por anotar tudo o que é vendido. O carneiro, o vermelho, o consílio. O carneiro, o consílio. E assim segue a tradicional brincadeira que vai até o final da tarde. Atividades culturais não faltam para estes alunos da Rede Municipal de Ensino em Caicó. Eles fazem parte do programa Mais Educação, que proporciona aprendizado em tempo integral para os estudantes do ensino fundamental menor e maior. Aqui eu não só aprendo a fazer as atividades, eu também aprendo a ser uma pessoa melhor. Em seis meses de gestão, a Prefeitura ampliou o programa de 14 para 19 escolas. Agora, são mais alunos participando de atividades esportivas, artísticas e culturais. Também, além disso, a gente trabalha com a roda de conversa sobre a ética, cidadania, sobre o direito da criança e do adolescente. O antigo hospital psiquiátrico Milton Marinho, que já estava desativado, está passando por uma grande reforma para ser transformado na maior creche da cidade, atendendo a mais de 300 crianças. E no Valfredo Gorgel, a escola do bairro vai ganhar uma quadra poliesportiva coberta. A Prefeitura também está trabalhando para melhorar a saúde. Esta unidade básica acabou de ser concluída e deve iniciar suas atividades em breve. Outras seis desse tipo serão implantadas no município e 14 serão ampliadas, além da unidade de pronto atendimento, a UPA. A cada 15 dias, as unidades de saúde de Caicó são abertas também à noite, facilitando a vida de muitas pessoas em um trabalho de humanização dos atendimentos. Começou a melhorar a partir de agora, desse atendimento à noite, que dá mais oportunidade. Principalmente essas pessoas que trabalham durante o dia, que precisam de um atendimento. Tem melhorado bastante. Os atendimentos de urgência em Caicó terão um grande reforço. Finalmente, o município vai receber o SAMU, que irá funcionar na sede do Corpo de Bombeiros. O serviço de urgência irá contar com duas ambulâncias e uma equipe de profissionais treinados para situações complexas. Prefeitura Municipal de Caicó. Trabalhando para um novo tempo.